Olá pessoal, Daniel Cesar aqui, o seu consultor de plano de saúde e hoje estou muito feliz de estar de novo com você em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google para falar tudo sobre a Mil Saúde para você de Alagoas. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site, envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos à Mil Saúde. A Mil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Mil S380, a Mil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Mil S580 e a Mil S750, apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada a Mil Alagoas. Aqui falamos de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, o Hospital Chama, Hospital Regional Santa Rita, Hospital Veredas, Hospital Vida, Unidades do Hospital Santa Luzia, Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos e destaque para os laboratórios Nabuco Lopes, Lâmara, entre outros. Se bater aquela dúvida, já sabe, basta buscar, compare plano de saúde mais o tema da sua dúvida. Coberturas e carências a Mil Saúde. A Mil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão ou uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Agora vamos aos valores da Mil. Começamos com valores a partir de 288 e 84. Para o AMIL S380, a faixa etária de 0 a 18 anos com coparticipação na tabela de três vidas. Já na tabela livre adesão, os valores estão a partir de 317 e 72 nas mesmas condições anteriores. Quer uma cotação personalizada para a sua empresa? Chame agora um de nossos consultores. Agora vamos aos benefícios da Mil Saúde. Tem telemedicina a Mil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço a Mil Saúde. A Mil Resgate. Assistência à viagem nacional. Reembolso para consultas médicas. E muito mais. E a novidade dos planos da Mil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Mil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados. E a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista. Fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor o perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Mil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos. Com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Mil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu o nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Mil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.